É um batalhador, é um cara de visão, é um já mostrou serviço, 111 no coração. Tenho tanta coisa pra fazer, um futuro pra criar, desafios pra vencer. Pra trás não posso ficar, agora vamos fazer diferente, é hora da visão. Um jeito novo de cuidar da gente, com um acrílico no coração. Agora é hora, vamos fazer diferente, é hora da visão. Peito aberto, rumo certo, que o futuro tá nas nossas mãos. 111 é senador, 111 é glaçom, caneli. Renovação que funciona, meu senador, o futuro tá aí. Sempre 11 é senador, sempre 11, é glaçom, caneli. Renovação que funciona, meu senador, o futuro tá aí. Renovação que funciona, meu senador, o futuro tá aí.